A engenharia de cardápio é o estudo da popularidade e lucratividade dos itens que compõem o cardápio de um restaurante, de uma lanchonete, de um lugar, onde ou qualquer lugar que vende comida. No nosso caso aqui, nós estamos falando das batatas, né? Então, é o que compõe ali a popularidade e a lucratividade de uma batataria, tá certo? O objetivo dessa engenharia de cardápio é que você possa aumentar o seu ticket médio de lucro com as suas batatas, né? Porque com isso você consegue ter um cardápio verdadeiramente mais efetivo, tá certo? Esse conselho da engenharia de cardápio foi criado lá em 1982, alguns dizem que foi na década de 70, mas existem algumas variações. O importante é a gente saber de onde veio. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tem um cara chamado, ele é um professor, foi um professor lá na Universidade de Michigan, chamado de Donald Smith, tá? Então, lá em 1980, Donald Smith foi quem criou tudo isso. Então, eu queria honrar esse cara aí, porque isso trouxe uma coisa muito diferente aqui pra gente, uma porcentagem que vocês vão entender, tá bom? Então, assim, entender a engenharia de cardápio, pessoal, é importante, porque, assim, nesse método que eu vou apresentar pra vocês, você pode até alcançar as vendas aí, alavancar, na verdade, alavancar suas vendas entre 15% e 30%. Alguns casos pode ser até mais do que isso aí, tá bom? Entre 15% e 30%, você fazendo uma simples análise sobre o seu cardápio, tá certo? Essa engenharia de cardápio, ela é feita analisando as batatas que mais vendem na sua batataria. Ou seja, com o estudo que você poderá, que você pode fazer, você vai conseguir filtrar o que não tem saída e o que tem saída. E assim, literalmente, você oferecer, assim, com a engenharia de cardápio, você consegue filtrar, né? Na verdade, e você consegue oferecer outra batata no lugar, tá bom? Ou, quem sabe, até você conseguir melhorar o seu atendimento com o seu cliente, entender quais são os motivos por que essa batata não está vendendo. Ou seja, você coloca ali uma batata, mas ela não tem giro, ela não consegue funcionar, não vende o quanto você queria vender. Então, fazendo essa análise da sua engenharia de cardápio, você pode entender o porquê que essa batata não está vendendo, por que que o seu cliente não está comendo esse produto e também entender, poxa, esse prato não vende. Aí o cliente vai falar, ah, eu não gosto do formato. E aí você pode estar pensando em transformar esse prato, remodelar o prato que você está oferecendo aí, tá bom? O que que eu vou te mostrar aqui hoje, e não importa se a sua batataria usa cardápio de papel, cardápio de plástico, ou até mesmo esses cardápios, esses novos cardápios aí digitais, não importa, qualquer um desses que eu vou falar aqui, você pode estar utilizando. Rafael, mas eu não tenho nem cardápio na minha batataria. Pronto, tá aí pra você que não usa cardápio, tá na hora de você criar o seu cardápio pra facilitar isso aí, tá bom? Isso mostra uma organização pro seu cliente, traz mais segurança, você segue os padrões tradicionais, a gente chegar em um ambiente de alimentação, ter um cardápio pra ser servido, isso não é só um self-service, tá bom? Então, olha só, o que importa aqui, na verdade, pessoal, é você saber que a engenharia de cardápio, ela funciona pra qualquer conceito estrutural também de uma batataria, e também de qualquer outro negócio, tá? Então, delivery, minifábrica, disque entrega, ou loja, food truck, food bike, lojinha, barraquinha, não importa, qualquer um deles, você pode e precisa implementar isso aí, porque a ideia é você fazer uma análise dos números de vendas, isso aqui é pra análise dos números de vendas, e olha só, é, olha só, por exemplo, o volume de vendas, os custos, a rentabilidade, a popularidade, e mais um monte de coisa que você vai poder descobrir fazendo essa análise aí, conhecer a sua engenharia de cardápio, tá bom?